Agora o bicho vai pegar! Não dá bombeira não, cê tá na minha mão, segunda-feira é só história pra contar, não teve ideia não, não quero confusão, mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Chegou a tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você! Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você! Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral, também vai pegar você! Tropa de elite, osso duro de ruer, pega um, pega geral e também vai pegar você! Chega pra lá! Chega pra lá! Chega pra lá, tô chegando e vou passar, chega de repente vai ser diferente, só na minha frente, só na minha frente, meu irmão! Não, não fez isso não, tô chegando é de ladrão, porque quando eu pego, levo pela mão, não mando recado, eu vou na contrabão! Não dá bobeira não, cê tá na minha mão, segunda-feira é só história pra contar, não teve ideia não, não quero confusão, mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar! Quem diga criança chora, mas a mãe não escuta e você nada pra fora, mas a bala te puxa, hoje pode ser meu dia, pode até ser o seu! A sequela daí, você sabe é de ladrão, lixo e o seu! T faca gente, osso duro de ruer, pega geral e também vai pegar você!